Música Eu estou na Gibiteca Municipal em Santos, onde hoje 20 anos dos Cavaleiros do Zodíaco, que é uma febre mundial. Eu estou aqui com o João Pedro e a Gabriela Dantas. Como que é 20 anos da série que você tanto se espelha? Ah, é uma coisa muito especial, né? Porque eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco com meu pai e ver toda essa evolução do anime é fantástico. E pra você, Gabriela? Ah, eu venho acompanhando desde pequena com a minha mãe e o meu tio. É interessante saber que agora que eu posso assistir, vai ter a estreia de um novo filme. Você faz serviços... você é Cosmaker, que fala? Sim, sim. Eu sou Cosmaker e eu trabalho mais ou menos há um ano fazendo armaduras, principalmente dos Cavaleiros do Zodíaco. Você é então especializado em Cavaleiros do Zodíaco. Eu já quero uma, gente, do Moodiárias, que eu sou muito fã. E o Alexandre, gente, hoje ele tem uma interação com o público que é muito grande em todos esses encontros que ele faz para os fãs. Hoje está tendo atividade como torneio de games, anime que brindes, entre muitas outras coisas. O que vocês mais gostam dos eventos, dos encontros, né, do anime lá? Ah, o entretenimento ao público. Ah, o que eu mais gosto do anime lá, né, é que é um evento, assim, sem fins lucrativos, né. É um evento pra quem é fã mesmo, pra quem gosta de vir, curtir mesmo, assistir, explorar sobre o que for ser o evento. E isso é muito legal, cara. É bem diferente. E o que vocês mais se identificam com a série? Ah, o que eu mais me identifico com a série é por causa do Ceia, né, da força dele, de nunca desistir, do objetivo dele, de chegar ao ponto máximo. O mesmo. Anime Leproject. Sem ceia Cumprindo sempre a promessa Sem ceia Um novo dia vamos encontrar Sem ceia E nenhum adeus pode nos separar Devação O Shinji tem uma marca nos encontros que ele realiza com os fãs, é a interação total com o público. Hoje estamos celebrando 20 anos da série Cavaleiros do Diagos, que é febre mundial. Eu sempre vejo você fazendo questões, debates, uma interação muito grande. Hoje está tendo muita coisa aqui, isso é muito bacana. Com certeza, Onigumo. Mais uma vez, todo mês, como você sabe, a gente tem aqui uma temática diferente. Mês passado foi Animes Musicais. E esse mês a gente recebeu um público muito bacana, que é homenagem aos 20 anos de Cavaleiros do Zodíaco. Estreou em 1º de setembro de 1994, na extinta Rede Manchete, a saudosa Rede Manchete, que exibia vários seriados japoneses. Como eu te disse, eu já era fã de Jaspion, vários seriados, mas foi Cavaleiros, que fez, acho que, toda uma geração de fãs, criou toda uma geração de fãs. E foi responsável também por trazer esse mercado do anime para o Brasil e o mercado editorial de mangá. Então, hoje nós estamos homenageando todo o conjunto. Hoje, olha, foi a edição com o maior número de parcerias que eu tive. E eu estou fazendo isso não só para o público do anime, eu estou fazendo isso para o público geral. Eu fiquei muito feliz no evento passado, que veio duas senhoras com seus filhinhos. E isso é que eu gosto, a interação com o público geral, sabe? E tudo que nós estamos fazendo é de fã para fã, né? Também tivemos aí o menino, o João Pedro, que vocês entrevistaram. Ele é cosmaker, faz armaduras, ele veio do Guarujá, trouxe isso na balsa, veio para cá, fez a palestra. Sabe, merecedor, sabe? Isso que mostra o amor que tem pela série, pelo tipo de trabalho. O tipo de trabalho que é feito, né? Falando da série, o que você mais se identificava? O que você se identifica ainda com essa série, que é uma febre? Essa série foi um diferencial, porque já tinha alguns animes exibidos no Brasil, como Astro Boy, como Speed Race, Super Genie, mas nada com a carga emocional que Cavaleiros, que cada personagem de Cavaleiros do Zodíaco apresentava. Não é só um anime de luta e batalha, é um anime de filosofia, é um anime de mitologia, mistura mitologias. E o principal é o relacionamento entre os personagens, o companheirismo, né? Você vê cinco jovens que foram treinados, com treinamentos absurdamente difíceis, né? E tendo que defender uma deusa, defender o ideal. Então, você assiste esses episódios aí, quem está assistindo, se identifica com o personagem imediatamente. E esse ano, gente, relembrando, o Grupo Anime Lan completa 10 anos de existência, é o grupo mais antigo da Baixada Santista. Começou tudo no Malan House, ele tem esse foco de encontros, ele é muito pegado a esse tipo de coisa. Admiro muito isso que ele faz, que dá sucesso, a gente pode ver pelas imagens. Eu acho que a melhor coisa nisso tudo é a amizade que nós vamos conquistando. Acima de tudo, sabe? A gente tem grande paixão por isso, mas eu acho que a amizade, os amigos são a nossa segunda família. Eu acho que sem... Aquele ditado, uma dorinha só não faz verão. Depende de todos. E pra isso, depende de você também participar aqui. Dos eventos. Parabéns mais uma vez. Parabéns ao Cavaleiros Zodíaco pelo sucesso e a NIMELAN Project bombando mais uma vez aqui em Santos. No céu uma constelação, escolherá o vencedor, brilhando não se extinguirá, até cumprir sua missão. Mostrará a armadura do poder. Danilo Delgado e Paula Silveira, da Movie Party, uma produtora do Guarujá, que realiza vários tipos de serviços. Fala um pouco da Movie Party. Falo sim. Bem, Onigo, no Movie Party a gente faz cobertura de foto e de filmagem. A gente está trabalhando lá no Guarujá, aqui em Santos, lá em São Paulo. Nós estamos tentando oferecer um diferencial de trabalho, que é um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito e um trabalho que a gente gosta de entregar para o cliente. A gente quer saber a opinião dele, a gente quer saber se ele gostou ou se não gostou. A grande maioria das respostas estão sendo positivas. O pessoal está gostando do nosso diferencial. A gente trabalha com um trabalho de qualidade. As impressões são lindas, maravilhosas. Os books são de altíssima qualidade. Eu tenho a minha designer, que faz tudo. E a gente está seguindo assim, como designer, fotografia e filmagem. Essa é a Movie Party. Designer e também companheira. Como está sendo essa experiência? Bom, o começo foi complicado, né? Mas depois, tipo, cada dia uma luta. E eu acompanho o trabalho de vocês. Eu sei que tem muita qualidade. Eles estão produzindo uma websérie. Na primeira vez que eu estive com o anime lá no evento, dos eventos sci-fi, de ficção científica, eu conversei com eles. Eles contaram da websérie, que é focada para os animes, mangás, card games, né? E hoje vocês estão realizando uns testes aqui? Testes de atuação. A gente está selecionando os atores, entendeu? O pessoal também que vai querer ser figurante, trabalhar na equipe. Aí hoje é o teste. Vai tentar fazer um outro teste depois também, para reunir mais pessoas. Selecionando a equipe, selecionando a equipe, a gente começa as gravações. Aí nós vamos marcar os finais de semana, porque, tipo, todo mundo trabalha, todo mundo precisa de dinheiro, né? Eu também trabalho, eu trabalho em dois empregos, minha mulher tem dois empregos também. E a gente quer marcar no final de semana para ajudar todo mundo, a gente poder gravar e fazer funcionar. E vamos postar no YouTube. Falando de Cavaleiros do Zodíaco agora, com o que você mais se identifica com a série? Cara, eu sou um fã de personagem principal, então eu amo o Seiya. Eu amo aquela vontade dele de vencer, de lutar, de ser o melhor. Tipo, ele vai contra Cavaleiros de Ouro, Cavaleiros de Deuses. O melhor personagem para mim é o Seiya. E você? Bom, eu tenho aquelas, como posso dizer, preferências pelo Camus. Sou louca pelo Camus. Pelo Camus de aquário? Isso. Acho que mais pela personalidade dele também, até pelo signo. Acho que eu fiquei muito louca por causa do signo. Você é aquariana também? Isso. Movie Party, muito bom, gente. Acompanha o trabalho, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. Eles falam em vários tipos de eventos. Agora é com a Delbissérie, que vai ser uma série muito boa aqui para a Baixada Santista, até para o Brasil inteiro, que é uma inovação. Parabéns para vocês dois, sucesso, 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 mais uma vez. O céu do amanhã será azul Lembrar que essa luz me guiará Como um sonho Ai, meu coração Guardo esse céu azul Que eternamente brilhará Oh, 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 oh Oh, oh, oh Porque eu não vou deixar o limbo Eu dou um pouco Pelo amor Porque eu tenho muito certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí